Olá pessoas, tudo bem? E pronto, já se passou em mais uma semana. O tempo voa, não é? Aliás, é interessante como o tempo voa, mas os pinguins não. E parece-me que os pinguins tenham mais utilidade para essa coisa toda de voar do que propriamente o tempo. Quer dizer, para que é que o tempo quer voar? Ele não tem sítio nenhum para onde ir. O universo é um sítio mesmo injusto. Fogo. Enfim, vamos então às notícias da semana. Das notícias regionais, os alunos da secundária da Ribeira Grande organizaram uma manifestação contra o bullying. Os alunos daquela escola afirmam que as situações de bullying estão a tornar-se cada vez mais recorrentes. Afirmam de mesmo que existem inúmeras agressões que acontecem lá dentro e ninguém faz nada acerca disso. Eu, pessoalmente, acho muito bem que os alunos se organizem para chamar a atenção para estes problemas. E eu identifico-me com esse problema porque, na altura, eu também fui vítima de bullying. Se bem que, na altura, no meio tempo, aquilo não se chamava de bullying. Aliás, a palavra nem sequer existia. Aliás, o psicólogo da minha escola chamava aquilo de... Levar-me-vos sem. Para concluir este assunto, eu gostava mesmo só de me dirigir diretamente aos bullies para lembrá-los de uma das regras mais inevitáveis do universo. Bullies, as vossas vítimas de hoje são os patrões, os polícias, os bombeiros, os médicos de amanhã. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão precisar deles. Por isso, não sejam pardinhos. Está bem? Continuando, o congressista Jim Costa defendeu a manutenção da base militar norte-americana nas lajes, na Ilha Terceira. Segundo Jim Costa, a base das lajes é uma das três bases insulares críticas para a defesa dos Estados Unidos. O congressista disse mesmo que a base é tão importante, mas tão importante, que até se devia construir um muro à volta dela. Os mexicanos depois pagam isso. A viola da terra foi certificada como produto da marca Artesanato dos Açores. Uma portaria publicada em jornal oficial reconheceu a viola da terra como um produto artesanal na área do trabalho em madeira, mais especificamente no fabrico de instrumentos musicais de corda. Para quem não conhece, a viola da terra é um instrumento de cordas típico dos Açores e tanto pode ser usada para tocar clássicos da música popular açoriana, como também pode ser usada para tocar trash metal. Nas notícias nacionais, segundo uma investigação da TVI, a Câmara Municipal de Lourdes celebreu com Jorge Bernardino, o genro do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, um total de 6 contratos para serviços como substituição de lâmpadas ou limpezas de vidros. Todos somados, os contratos valeram ao genro de Jerónimo de Sousa mais de 150 mil euros. Espera, espera, espera. 150 mil euros para mudar lâmpadas. Da minha parte, é que estava só de avisar todas as câmaras municipais dos Açores que... Eu tenho aqui em casa essas duas lâmpadas que eu não uso e é fácil e mais barato lá do que o genro do Jerónimo de Sousa, ok? Olha, 50 mil euros cada uma, tá? 50 mil cada uma e não se fala mais nisso, ok? Preço de amigo. Liga-me, elas estão aqui, é só... Liga-me e é a multitude. A montagem é oferecida. Nas notícias internacionais, o Cristiano Ronaldo declarou-se culpado de 4 crimes de fraude fiscal. O jogador apresentou-se no tribunal em Madrid e assumiu que defraudou o fisco espanhol em vários milhões de euros. Quando o juiz disse a Cristiano Ronaldo que ele tinha sido condenado a pagar mais de 19 milhões de euros, o jogador disse logo ao juiz... 19 milhões! Amo, poça! Eu não ando com trocos aqui na Algebeira, não é? Posso passar cá amanhã? A Câmara de Roma e a Igreja Católica Romana entraram em conflito sobre o que deve ser feito com as moedas retiradas da Fontana de Trevi, um dos locais mais visitados daquela cidade. Todos os anos, cerca de 1 milhão e meio de euros são tirados em moedas pelos turistas para a Fontana de Trevi. Tradicionalmente, o dinheiro é doado a uma instituição de caridade, mas agora a prefeita de Roma, Virginia Raghi, diz que precisa desesperadamente do dinheiro. Quando um jornalista perguntou a Virginia Raghi porquê é que ela precisava de 1 milhão e meio de euros em moedas, ela respondeu prontamente... Ah, a gente a semana passada contratou o Jorge Bernardino para vir cá mudar 10 lâmpadas... E para concluir, vamos agora aos links interessantes da semana, um momento onde eu partilho com vocês coisas que são muito bonitas de se ver. Para começar, destaque para o novo vídeo da cantora astroiana Sara Cruz. Muito bom. Deixo aqui um outro vídeo bastante útil que explica de forma curta e clara como comprar uma lâmpada LED. Partilho também o trailer para o terceiro capítulo da saga John Wick. Hum, a coisa promete. Ainda um vídeo gravado esta semana que mostra algumas aterragens dos pilotos da SATA com ventos cruzados. E, finalmente, a propósito das nomeações dos Oscars, deixo aqui uma reportagem bastante interessante sobre os bastidores e política por detrás dos Oscars. E é isso! Este foi o resumo das notícias da semana. Vá, agora vão lá à vossa vida e aproveitem um fim de semana para... para lavar janelas, é isso... Sei lá, tchau. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri